Mas por que eu estava dizendo esse assunto e ampliei para Rio Verde? Porque o Estado de Goiás não tinha. Secretaria da Agricultura. Cortaram, não tinha secretaria. O ponto, o alicerce maior da economia de Goiás não tinha secretaria. A indústria e comércio não existia. A cultura não existia. O esporte não existia. Aí tinham secretarias extraordinárias. Vocês já viram falar em secretaria extraordinária? Meus servidores aqui me respondam porque eu não sei o que é isso. Como é que é secretaria extraordinária? Vai cuidar de quê? Do interesse do governador ou do interesse do Estado? Secretaria extraordinária. Não tem nenhuma, mas acabamos com essa brincadeira. Nós temos secretarias em cada uma das áreas que o Estado tem que prestar atenção nela. na infraestrutura, você já passou também, na agricultura, também a sistema integrado de agricultura, abastecimento, agrodefesa, nosso Câmara Temática e de Estratégia, nossa, mais de 40 entidades aí que nós estamos trabalhando no termo de cooperação técnico-financeira, com o fundo EPEC, próximo, o meio ambiente, está aqui a nossa secretária também, no segundo mês de governo, nós já mostramos para o Brasil que nós fomos o primeiro Estado a criar um parque estadual de águas lindas. Parque estadual, botamos o nome de Águas Lindas, é a beira do Rio Descoberto, que é ali que fornece água para Brasília e que a partir de agora vai fornecer água para a cidade de Águas Lindas e voltar para poder dar água ao povo goiano, sendo ali não tinha direito a uma gota d'água. Nós também estamos fazendo um plano emergencial de segurança, não tinha nenhuma barragem cadastrada. Hoje nós já temos, é um trabalho da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros nos ajudando. Nós temos também o início da fiscalização das barragens via satélite. Acompanha a aquisição de equipamentos para convênio com esse Ministério Público do Trabalho que nos forneceu informatização no sistema de outorga, o mais rápido possível fazer com que saia daquilo que nós sabíamos que era aquela criar dificuldades para cobrar pedágio em cada sessão que passava dentro da Secretaria. Remodelar e descentralizar o processo de licenciamento ambiental. Nós temos lá milhares de projetos que estão lá. São mais de dois mil projetos, parecem na fila lá, parecem mais de dois mil lá. Estão parados lá. Certo cidadão não pagou pedágio na época, foi ficando na gaveta. Próximo. A parte nossa de saneamento, superintendência de governança e de meio ambiente, procedimentos administrativos, verificação de conformidade com indicação de gestor. Esse é exatamente o que nós estamos fazendo dentro da Saneágua. Vocês estão vendo que graças também a esse processo de saneamento, saneamento básico é você não deixar com que toda aquela podridão vá contaminar a população, principalmente as crianças. E nós temos que agradecer também a Polícia Federal que está nos auxiliando a promover uma sepsia dentro da Saneágua também e agora ter uma empresa que não vai cuidar mais de campanha eleitoral, nem de pagamento de propina, mas vai cuidar exatamente do saneamento básico e da saúde. Isso é a importância para nós. 94 milhões em projetos de saneamento para Planaltina e Formosa, 160 milhões para abastecimento de água em Aparecida e Lusiana. Eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês desculpem, às vezes eu estou cansando vocês, mas é importante, eu nunca tenho essa oportunidade. Corumbá 4. Corumbá 4 foi construída num sistema de gestão compartilhada Goiás e Distrito Federal. Corumbá 4 foi feita a barragem, agora no mês de junho, Brasília recebe 100% de água de Corumbá 4. Aí é importante, eu quero até convidar os deputados, eu quero fazer uma, eu quero fazer uma, todos os deputados estaduais e as lideranças da região do entorno sul de Brasília, nós precisamos fazer uma viagem lá agora, na próxima semana, e levarmos lá no local. Está toda a estrutura do Distrito Federal montada, com todos os tanques, reservatórios e toda a canalização já terminando. Para a cidade de Goiás, não tem nada feito, nada. Os goianos do entorno vão ver a água passar para Brasília e não vão receber água. O nosso presidente da Saniaga, por sorte, lá e pela informação de um funcionário, eles conseguiram levantar uma canalização antiga que existia, da sede de uma captação anterior, para ver se conseguem levar, pelo menos agora, algum fornecimento ali para Novo Gama, para aquela região. Então, vejam bem a situação com que nós estamos. O Rio é de Goiás, a barragem é em Goiás, a água vai atender 100% Brasília, e nós temos lá todo o entorno de Brasília a receber. Então, é fundamental que a gente veja, constate essa realidade. Se o consórcio é um consórcio único de Goiás e Brasília, a fonte de investimento também foi a mesma. Por que o de Brasília está pronto e o de Goiás não está? Onde é que está? O que aconteceu no decorrer do projeto? Então, eu acho que nós temos que ter compromisso com essa situação. E esse não quero ficar só no discurso, não. Eu quero convidar todos os deputados do Estado para nós iremos lá fazer uma visita em loco, para não falar que não, que o Ronaldo Carado está falando uma coisa, mas lá está outra. Então, eu quero ver, levar o povo todo para lá e falar, então, bebe água daqui. Olha, o pessoal do entorno de Brasília vai ver que não tem. Nós já tivemos um trabalho importante junto ao ministro Tarcísio, e ele já está fazendo um projeto de recuperação. Não, já está. Nessas rodovias, eles já estão trabalhando na 452, na 158 e na 153. Essa aí eles já estão trabalhando. E também, essa aí já foi inaugurada, né? Até o meu vice-governador que me representou lá na data, 050, em Cristalina e Catalão, diante de um trabalho nosso. E o que mais? Nós tivemos aí 70 prefeituras que fizeram conosco aí esse gesto de nos auxiliar, os meus agradecimentos a todos eles, para que a gente pudesse avançar na operação tapa-buraco. São 5 mil quilômetros de rodovias intransitáveis no Estado de Goiás. Você vira a real 060, ficou interrompido, mas graças a uma ação direta nossa, nós conseguimos fazer com que o Exército viesse para cá. Meus agradecimentos aí às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro. Está lá a ponte instalada, está lá o tráfego garantido e depois nós vamos fazer com que a obra do governo Ronaldo Caiado seja definitiva lá. Substituindo também pontos de madeira por pontos de concreto, entre Bacilândia e Jaupassi, próximo. Trabalho também de contenção de erosão, ali na BR, da GO 156. Tapa-buraco, ali na... em todas as rodovias de Goiás. É, lógico, dentro daquilo que é possível fazer, que nós estamos sem nenhuma condição de tomar empréstimo para até poder comprar mais a massa asfáltica. Nós estamos também trabalhando fortemente aí nessa parte do aeródromos, também para que eles todos possam ser ali outorgados e reconhecidos junto ao Ministério da Aeronáutica. E dizer a vocês o seguinte, eu pedi ao nosso pessoal da Goinfra que, por favor, que dessem aqui uma atenção especial, principalmente nesse semana santo. O fluxo a Goiás é muito grande e também para o Vale do Araguaia, como para todas as regiões. Mas, como nós temos a festa do Fogaréu, que eu realmente espero que todos estejam lá presentes, para marcar algo que realmente faz parte do calendário internacional, numa cidade que ela é patrimônio da humanidade, dizer a vocês que a rodovia foi entregue, tem parte da rodovia com menos de um ano que foi entregue ao governo. Por favor, por favor. Menos de um ano que foi entregue ao governo de Goiás. Já começou a operação tapa-buraco. Tem um ano que foi entregue. Como é que pode ter a operação tapa-buraco em cima de uma obra que tem um ano que acabou de ser entregue? Então, vocês veem a irresponsabilidade completa como é feito a obra. É de qualquer jeito. Nós temos um, até nós tivemos lá agora, em Anapa, tem um aeroporto de cargas, 3.800 metros de pista. Ele custou 420 milhões de reais. Ele custou mais de 100 milhões de reais por quilômetro. Quer dizer, quem é que vai medir a quantidade de terra que levou para lá? Mas veja bem, como é que pode uma coisa ver? Um centro, lá, de poder fazer exposições lá, centro de convenções, que é outra coisa que fala que está entregue. Você precisa entrar lá dentro, não tem nada lá dentro, não tem indresa elétrica, não tem instalação, não tem nada, só tem a capa por fora. Então, essas coisas, é que não é possível nós continuarmos fazendo obras eleitoreiras. Começa na campanha, acaba dois meses depois da campanha e larga aí quatro anos de rogada, como nós estamos vendo. Bom, aquilo que vocês sabiam que era exatamente aquele sistema de unidade, aquelas unidades móveis, né, tal de radar móvel, aqueles pardais que eles botavam só para faturar. Se você buscar, cada empresa daquela, os proprietários eram ligados ao governo. Todas as empresas que ficavam pegando a gente nas curvas ali, aquelas coisinhas lá, tudo era ligado ao governo. Tudo. Todas as empresas eram ligadas a algum membro do governo. Era indústria de multa para poder encher bolso desse cidadão que ocupava cargo público para se enriquecer ilicitamente. Essa é a grande verdade que nós tínhamos naqueles pardais ali. No Detran, nós diminuímos o prazo de emissão de carteira. Nós vamos fazer, baixar para que haja um tempo menor. Nós vamos baixar a taxa cobrada no registro de contato de leasing e alienação fiduciária. O cidadão comprou qualquer carro leasing ou comprou qualquer carro amanhã financiado. Ele tinha que vir num cartório em Goiânia para pagar R$ 180 para poder registrar o contrato dele. Acabou com essa brincadeira. Chega. Chega disso. Não tem isso mais. Isso aí é outra coisa. Está certo? Então, quer dizer, também a diminuição de prazo de emissão de permissão internacional para dirigir, de 20 dias para 72 horas. Certo? Próximo. Bom, aí também a Metrobus já começando um trabalho no eixo Anhanguera. Está certo? Recuperado já 11 ônibus da frota que estavam parados na garagem. Dizer um outro assunto que é muito importante também para todos nós. É o caso da Enel. E aí eu peço uma atenção especial dos nossos deputados. Olha, a continuar como está, Goiás hoje tem um forte gargalo que é o grande impedimento de crescimento das nossas indústrias no estado de Goiás, que é em decorrente da falta de energia elétrica. Não há entrega de energia. Nós estamos vendo todas as regiões do estado carentes de energia para instalarem ali as suas indústrias. E, no entanto, nós temos a tarifa mais alta, nós temos a pior distribuidora de energia elétrica do país e, ao mesmo tempo, nós temos a mais cara. E, além disso, este ano de 2019 está previsto, ainda, que o estado terá que ressarci-la em mais de 204 milhões de reais por concessões que foram dadas. E nada tem a ver com o seu contrato. Como tal, esse projeto de lei está na Assembleia Legislativa e nós esperamos que realmente essa matéria seja votada o mais rápido possível. Nós já solicitamos a Enel que realmente esteja atento a esse assunto de Goiás e que possa trazer também a todo o estado soluções rápidas para nós podermos atender o desenvolvimento e as indústrias que desejam se instalar aqui. É fundamental. Goiás só tem uma fonte de energia, está certo? Nós temos que buscar outras fontes de energia. Nós temos que buscar eólica, nós temos que buscar fotovoltaica. Nós temos que buscar o gás para podermos dar garantia às indústrias nossas que estão aqui, para não ficarem na dependência, como tantas outras indústrias hoje, movidas a geradores. A verdade de Goiás é essa. Todo mundo que tem qualquer lojazinha, ele é movido a gerador, porque daí a pouco falta luz. Tudo que ele comprou perde, tudo que está em clima de ser refrigerado não tem a manutenção de energia e é um colapso completo. Eu quero dizer a vocês que nós também tivemos um ato importante, que foi meu compromisso de governo, que a polícia militar não teria mais classe de terceira categoria. Nós não teríamos mais policial de terceira categoria. Policial militar, policial civil, agentes comunitários, área nossa da ciência e também da polícia científica. Nós acabamos com a terceira categoria no Estado de Goiás e demos uma condição de igualdade para que todos pudessem trabalhar com toda a condição de melhorar a nossa segurança pública. Mas eu quero aqui também, em nome do nosso secretário aqui, dizer que dia 16, eu quero convidar a todos que nós vamos assinar com 20 empresas que vão se instalar em Goiás. Então, dia 16, vamos fazer este primeiro ato, que é assinando com o Estado de Goiás, 20 empresas que irão se instalar e com o prognóstico chegar a mais de 20 empregos aqui no nosso Estado. Então, mais de 9 mil empregos aqui no nosso Estado. Então, vocês sabem que aqueles derrotistas realmente perderam o discurso porque Goiás está cada dia mais promissor e cada vez mais o povo botando o emprego aqui. Eu sei, minha gente, que diante de tudo isso que disse, ainda falta muita coisa. Mas em 100 dias, nós já fizemos aqui algo que é começar a entregar Goiás aos goianos. Todas essas ações são nesse sentido. E no último domingo, vocês viram, nós entregamos a Praça Cívica ao povo de Goiás. Na verdade, estava ocupada só por usar de drogas, de drogados, só por pessoa de droga, só por pessoa da criminalidade. Então, é isso que é o instinto de voltar a achar que não é a pena construir obra. O povo de Goiás está cansado com obra inacabada. É o Estado que é o primeiro lugar em obra inacabada. Tem mais de 400 obras inacabadas. Então, o que Goiás deseja é que as coisas sejam com responsabilidade, comecem e terminem a obra e entregue à população. Então, eu quero dizer a vocês que nós temos ainda pela frente 1.360 dias. 1.360 dias. Quer dizer, eu conto dia a dia. Cada dia o senhor fala, porque o senhor está no terceiro, quarto e meio. Não, não, peraí, eu estou no nonagésimo. O oitavo dia até nonagésimo. Não, agora eu estou no centésimo dia. Amanhã, tal, vamos tocando dia a dia. E com isso, nós temos ainda muitas dificuldades pela frente, mas elas todas serão superadas. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção. Eu acho que quando ele está no caminho certo, a pessoa está contra. Mas depois eu lá falo, mas o povo está contra por quê? Ele não está fazendo nada errado. Nada, eu não estou fazendo nada errado. Não tenho nada do ponto de vista pessoal. Eu vou fazer para o Estado. Agora, que eu sou apaixonado por Goiás e brigo por Goiás, eu brigo mesmo. A pessoa fala que eu brigo, brigo. É verdade, eu brigo por Goiás. Sempre briguei. Minha vida inteira eu briguei. Então, eu não vou aqui dizer que eu vou mudar no meu governo. Nós temos aqui também um compromisso com cada cidadão e cidadã, com cada criança, cada adolescente que vai à escola, à universidade, com cada pessoa desempregada, com todos também que procuram nossos hospitais, com todos que querem segurança. Então, nós não podemos decepcioná-los e dizer que hoje não é dia de festa, é dia de compromisso. Hoje, chamo todos os secretários e servidores que estão nesse evento e todos que têm a missão de servir ao povo de Goiás, afirmarem comigo um compromisso de que, mais uma vez, nós podemos contar com todos vocês para reconstruirmos o Estado de Goiás. Mas eu também conclamo toda a sociedade goiana a se somar a nós nesse que é um esforço para devolver a Goiás sua pujança, sua vitalidade, seu vigor econômico e sua dignidade. Goiás vai descer de ser manchete de crimes e de corrupção para ser referência de gestão pública que produz resultados. Tenho repetido incansavelmente que o governo pode muito, mas não pode tudo. E, por isso, escolhemos esse slogan, somos todos Goiás. Essa é a marca do nosso governo. O futuro de Goiás não depende só do governador ou do governo. O Estado que desejamos ter, o Estado que desejamos legar para nossos filhos e netos e a responsabilidade de todos e de cada um de nós. Nós estamos todos no mesmo barco. Precisamos desenvolver uma consciência cidadã, uma consciência solidária e socialmente responsável. Parafraseando aqui ao grande presidente John Kennedy, quando dizia não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que vocês juntos podem fazer pelos Estados Unidos. Acho que é esse sentimento de patriotismo que nós precisamos fazer com que Goiás tenha cada dia mais forte esse sentimento. E vocês podem saber que tudo aquilo em prol do nosso Estado nós estaremos juntos. Não tenha a menor dúvida que vamos deixar um grande legado na saúde, com a regionalização da saúde, com o ensino médio, qualidade, profissionalizante, na segurança, no enfrentamento à corrupção, na área de inovação. Goiás também vai ser sede do Campus Partos a partir do mês de agosto, setembro. E com isso será o maior evento que existe na área de tecnologia e inovação. Nós vamos em todos os campos, em todas as áreas, no turismo também. Mas nosso maior legado, ele será o pedagógico. Obras não mostram eficiência de governo. O que estamos promovendo é um novo conceito de governo, com ética, com transparência, um governo honesto, responsável, sem luxo e com a participação da população, e que não deixará nenhum goiano ou goiana para trás. E assim será até o dia, até o último dia dessa gestão. Tenho a certeza que nós estamos fazendo história no Estado de Goiás. Meu muito obrigado e vamos continuar trabalhando. Essa sim, apoio que eu peço a você. Muito agradecido. Muito obrigado pelo gesto. O que me move na vida é um conceito maior de goianidade. Agora, é o momento de escrevermos uma nova página da nossa história. Goiás vai mostrar sua capacidade. Vocês sabem, sou um otimista. Conheço Goiás e conheço o valor da nossa gente. Vamos resgatar a esperança, o otimismo.